A Câmara Municipal de Currais Novos lançou na última sexta-feira, 22 de dezembro, o edital para concurso público para o Poder Legislativo. As inscrições já iniciaram e quem nos dá maiores informações é o presidente da Câmara, o vereador Cleber Trajano. Cleber, até quando vão as inscrições? Olá Ana Paula, olá a todos que fazem o sistema CIDES de comunicações. Satisfação muito grande a gente estar aqui passando essas informações no dia de hoje. Olha Ana Paula, as inscrições começaram no dia 22, após o edital ter sido publicado e vão até o dia 11 de janeiro. E as vagas oferecidas são as seguintes, analista legislativo do nível superior, especialidade em tecnologia de informação, analista legislativo, especialidade em redação parlamentar e um controlador interno legislativo, esse aí sendo o cadastro reserva, esses são de nível superior. E de nível médio são três técnicos legislativos, um operador de mídia, um cinegrafista legislativo, um recepcionista legislativo e um agente de portaria. Esses de nível médio serão dez vagas no total a serem oferecidas pela Câmara Municipal de Currasnovas. Os vencimentos variam, Ana Paula, nível médio a partir de R$ 2.234,00, que é R$ 0,32, e o nível superior a partir de R$ 3.718,30. Então, esse concurso é um comprometimento que a gente tinha quando assumiu a presidência da Casa em janeiro e estamos hoje publicando esse edital e garantindo esse concurso. E informar toda a população de Currasnovas, que é da nossa intenção, de realmente chamar todos que forem aprovados no concurso, ainda no ano de 2024. Olha, todo mundo que quiser saber mais informações sobre a questão de todo o calendário desse concurso, acessar www.funcerne.com.br, que estará todo o calendário lá de inscrições, de pagamento de inscrições, dias de provas objetivas e até essa questão dos resultados que irão sair.